O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lançou uma cartilha de segurança para candidaturas de mulheres, viu? Em Três Lagoas, mais de 100 mulheres disputam um cargo político nas eleições deste ano. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. A cartilha oferece dicas para as candidatas às eleições deste ano se protegerem de ataques virtuais durante a campanha. Na primeira parte da cartilha, as candidatas recebem informações para manter a segurança da página na rede social contra ações de hackers, restringir usuários e denunciá-los à plataforma. O uso das ferramentas do Instagram para se conectar aos eleitores também estão disponíveis na segunda parte da cartilha, lançada esta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a Justiça Eleitoral, o guia foi elaborado para diminuir as barreiras que as mulheres encontram ao tentarem entrar ou permanecerem no cenário político. Os ataques virtuais mais graves ocorrem contra mulheres negras. Em Três Lagoas, 295 candidatos foram aprovados pela Justiça Eleitoral para as eleições de 2020. Desse total, 105 são mulheres. Apenas uma disputa a prefeitura. As outras são candidatas ao cargo de vereador. 55 candidatas são negras. Análise feita por especialistas revelam que as mulheres sofrem muito mais ataques online que os homens. Os estudos apontam que as mulheres que são políticas têm três vezes mais chances de receberem mensagens abusivas do que homens políticos. A cartilha também tem o objetivo de incentivar a participação da mulher em espaços de poder, como pontua o presidente do TSE. Precisamos ter mulheres e negros e mulheres negras em posições de liderança, tanto na iniciativa privada, como nas artes, como na vida pública, porque essa é a inspiração e motivação para jovens, porque senão ele pode ter a inspiração e a motivação errada. Em Mato Grosso do Sul, 2.900 mulheres disputam as eleições em 2020.